Fica aqui, Marquinhos. Vem cá, Dodô. Olha só, gente. Essa é a minha turminha, meus dois câmeras. Bom dia, gente! Bom dia! Esse é o Dodô, esse é o Dedé, essa dupla sertaneja maravilhosa e esses são meus câmeras. Então, você vai cuidar de qual câmera? Cinco e diante. Cinco e diante. Cinco, seis, sete. Corta pra mim, tá? Corta pra mim. E você vai da 1 a 5. Da câmera 1 até a câmera 5. Beleza, gente. Bom programa pra nós. Bem na hora. Bem na hora. É, turminha maravilhosa. Chegou a sexta-feira, gente. E com ela mais um fim de semana. Eu tô animado aqui. O tempo tá mudando. O tempo tá mudando. Já ligaram aqui pra dizer. Ó, tá chovendo em Taulurão. Que coisa legal. A chuva já chegou em algumas cidades da nossa região aqui. E eu fico feliz, né? A nossa turma ainda não. Mas vai chegar, vai chegar. E dizer pra vocês, tomara que venha, mas sem aquela tempestade, né, Valdemir? Aquela chuva calma, tranquila, pra apagar um pouco essa poeira. Hoje é dia 28 de setembro. Último dia útil do mês de setembro. Rapaz, o mês de setembro já foi embora. E o Bem na Hora chega com tudo aí na sua telinha do SBT Interior. E eu quero a sua companhia aqui comigo até as 11h30 da manhã. Fica aqui com a gente, tá bom? Gente, eu já falei aqui, mas eu quero repetir. Todos sabem o poder que a música tem. A música? A música é tudo de bom na vida da pessoa. Inclusive, essa semana, nós mostramos aqui no programa um projeto desenvolvido com os pacientes internados na UTI Coronariana da Santa Casa de Prudente. Que envolve música e os resultados surpreendentes da recuperação das pessoas que estão em tratamento. Foi maravilhoso. Olha, todo mundo falando sobre o projeto. Muito legal. E dentro de uma sociedade, ela também traz diversos benefícios. A música é tida como algo transformador. Por meio dela, é possível resgatar vidas e melhorar a autoestima de muita gente. E sabe por que eu estou falando isso? É que hoje nós vamos conhecer um trabalho que é feito nos assentamentos de Mirandópolis, que também envolve música. É o projeto Batucando. Ó, Batucando, gente. A Viviane Santos, o Paulo Oliveira, passaram uma tarde com esse pessoal. Eles acompanharam o ensaio. E essas batidas de percussão há três anos têm mudado a vida de quem mora no campo. Só a gente para descobrir tudo isso, viu? E olha só, tudo isso é realizado ao ar livre, debaixo de árvores. Lindo esse trabalho. E ele tem dado tão certo que a cada dia que passa, o número de interessados em aprender a tocar o instrumento cresce. E cresce muito. Daqui a pouquinho eu te conto tudo. Fica então ligado aqui no nosso programa No Bem Na Hora. E eu quero dizer que a gente pode sim conversar pela internet. Você está dizendo aí, não sabe como? Eu te conto. É só mandar uma mensagem aqui para o nosso Zap do Bem. Basta adicionar o nosso número aí. Esse aí que está aparecendo na sua tela. E aí você envia uma mensagem para a gente. Você também pode comentar as nossas reportagens lá na nossa página do Facebook. E claro, se estiver trabalhando e não tem uma TV por perto, é só correr lá para o nosso portal de notícias SBT Interior e clicar no link para assistir a gente aqui. Eu ia até já dar os primeiros recados aqui, mas não vou não. Já já eu vou para o Face e também para o WhatsApp. Mas eu quero até antecipar para o Fabiano e também para a Renata, que são os nossos produtores do programa, que eu quero conhecer o projeto Batucando. Vocês que a Viviane fez a matéria, foi, antes você vai ver que coisa linda. Então eu quero ir para a matéria. Esse projeto é desenvolvido num assentamento em Mirandópolis. E o trabalho é desenvolvido também pelo Departamento de Promoção Social da cidade. Já existe há três anos. É, tem criança que está envolvida com a música desde que ele começou. É o que a gente vai ver agora e você aí de casa também. Acompanhem! O Bem na Hora pegou a estrada para visitar um projeto que tem tornado a música atividade obrigatória na cidade de Mirandópolis. A iniciativa não se restringe à zona urbana. O pessoal da região rural também tem sido beneficiado. Nós visitamos um assentamento da cidade para acompanhar isso de perto. O nome do projeto? Batucando! Das notas musicais, o aprendizado que traz interação social, autoestima e cultura. Sem contar a diversão. E tudo isso, respirando o ar puro do campo. Aproveitando a sombra das árvores, a turma fica dividida em três grupos. De um lado, os sons dos instrumentos. Na frente, as dançarinas. E no outro canto, as balizas. Cada um tem um show à parte. E juntos, eles se fortalecem em encanto e simpatia. Quem não quer ser um espectador? Vale até improvisar uma arquibancada em meio à natureza para assistir à apresentação. O projeto que espalha a musicalidade até na zona rural existe há três anos. E hoje já conta com 80 participantes. Como que surgiu essa iniciativa, Mônica? Essa iniciativa surgiu com o objetivo de ensinar a música e os benefícios da música para as crianças e para os adolescentes atendidos pelos equipamentos CRAS e CREAS que são atendidos no serviço social do município. Isso com certeza faz muito bem para quem participa. Faz, faz muito bem. Porque além de tirar a criança da rua, é um incentivo a mais para as crianças. E a música, ela traz os benefícios. Tanto psicológicos, emocionais, que ajudam no desenvolvimento da criança e do adolescente. O professor André é o fundador desse projeto. E para você, qual é o sentimento de estar ensinando essas crianças música? O sentimento é muito gratificante, porque a gente passa os princípios, os valores para ele. A gente passa a disciplina, a educação um com os outros. A educação musical, quando um estiver aprendendo, o outro respeitar o outro. A gente passa todos esses valores para eles. Então, a gente vê a felicidade deles. Porque no começo, quando veio esse projeto, tanto para a Segunda Aliança, para o assentamento de coleção e para o aeroporto, é porque tinha casos de crianças com vulnerabilidade. Então, a gente trouxe esse projeto, porque os pais falavam também. Não tem nada lá no meu bairro, não precisava de alguma coisa. Aí, quando trouxe esse projeto para cá, o projeto continuou e cresceu cada vez mais. Só para a gente entender, então, quer dizer que o foco é a música, mas também tem a parte de coreografia, né? Coreografia, as balizas, o estandarte, os porta-bandeira, né? Então, tem todo esse complemento. É uma banda mesmo. Como que é? Quando as crianças chegam aqui, elas que escolhem os instrumentos que vão aprender? Ou você que dá aquela orientada? Isso. Elas escolhem o instrumento que ela se identifica. Só que dentro do projeto, a gente vai ensinar outros instrumentos também. Ela aprendeu aquele instrumento que ela está, só que ela já vai, aprende uma caixa, aprende um teno. Então, ela já usa dessa maneira. Porque, às vezes, se um dia vai numa apresentação, um faltou, o outro está ali para cobrir o outro. E como que é para você quando você vê os olhinhos brilhando? Quando você vê que eles realmente estão afim de aprender, estão gostando daquilo que eles estão aprendendo? É legal ver isso? Nossa, muito, muito. Gratificante mesmo. Você olhar, ver que eles estão gostando daquilo, eles não veem a hora. As mães deles mesmo falam que eles não veem a hora de ir para os ensaios. As meninas responsáveis pelas coreografias encantadoras são as mais vaidosas. Antes das apresentações e até durante os intervalos, sempre sobra um tempinho para caprichar na maquiagem. Emily tem 12 anos de idade e fez questão de falar do projeto. Eu gosto de fazer isso e aqui no Batucana eles me acolhem com muito amor, muito carinho. Que bacana. E eu percebi que essas meninas aqui, olha, são as mais vaidosas. Porque todas elas estão maquiadas, de batom na boca. Tem essa vaidade, né? Tem. Vocês gostam de se arrumar? Como que é? Passa uma sombrinha no olho. É, lá, finge olho, rímel, botão. Tudo um pouco. Tudo um pouco, um pouco de cada. A mesma melodia que faz eles brilharem, também deixa os dias mais iluminados por aqui. Encontrar pessoas que viram no projeto um instrumento de transformação e lazer não é difícil por aqui. O Guilherme mora aqui no assentamento há oito anos e também participa desse projeto. O que você já aprendeu aqui, Guilherme? Surdinho. Surdinho, que é? Tipo o Dumbum, mas ele é mais pequeno. E é legal, né? Porque vocês estão aqui debaixo de uma árvore. É. Para aprender a tocar instrumento. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né, Guilherme? É. O que representa esse projeto na sua vida? Amor e carinho. É? E você quer levar isso para a tua vida toda? Você quer seguir carreira na música? O que você pensa? Levar para a vida toda. Fico muito feliz. É, porque eles me apoiam muito, me dão muito amor, me dão muito carinho. Às vezes, tipo assim, eu penso em desistir. Eles falam que não, que não era para me desistir, que é para me esforçar mais, que eu tenho um dom para se expressar. E eu gosto muito desse projeto. Se eu não estivesse nesse projeto, eu poderia estar no mundo das drogas, poderia estar no mundo das bebidas. E o André, como ele gosta muito de nós, assim, de mim e do meu irmão, eles correram atrás de nós para nós poder estar nesse projeto. E você acha que esse é o caminho melhor? É o caminho que todo mundo devia seguir, porque não está nesse mundo, tipo, fumando essas coisas. Porque pelo menos, incentivando uma banda, você pelo menos terá como aprendizagem de Deus e aprendizagem do caminho da liberdade. E olha, gente, não tem idade limite para participar do projeto, não. A dona Joana tem 59 anos e se interessou. Por que esse interesse em aprender música? Ah, eu sempre tive, sabe? Quando eu era, assim, criança, estudei aqui em Mirandópolis, né? No Web Aurora. E sempre eu via as crianças aí no desfile. E eu tinha aquele imenso prazer, uma vontade enorme de entrar. Aí nunca, nunca eu chegava àquela oportunidade, nunca tive. Aí eu vi o professor passando e falando assim, ah, você sabe de alguma criança que quer entrar no projeto? Eu falei, como que é esse projeto? Aí ele disse. Eu falei, nossa, professor, será que eu não poderia estar entrando, participando aí junto com você? Eu falei, sim. E entrei, graças a Deus, estou até hoje. Toco o bumbo, que é um instrumento que eu gosto pra caramba, vou nos desfile. Saber que eu não sabia nada e de repente agora eu toco, né? Não é pra mim exibir, não, mas eu toco bem. Aí, sorridente, sorridente demais. Tem um garoto aí que falou bem, né? Falou bonito, rapaz. Lindo, lindo, lindo. E se você gostou do projeto e quer participar, pode entrar em contato com o CRAS no telefone 18 3701 5448. Vou repetir, ó. Aí você tira as suas dúvidas, tá? O Centro de Referência e Assistência Social de Mirandópolis fica na Avenida Rafael Pereira, 1520. Legal? Deixa eu dar uma zapeada aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver o zap, como é que tá aqui. O zap do bem, gente. O zap do bem. Alô, Priscila. Ela é de Pacaembu. Ela falou que Pacaembu inteira tá vendo a gente. Que bom. Um abraço pra Pacaembu. Fica aí na Alta Paulista, pertinho de Junquerópolis. Conheço muito. O Leonardo. Ô, Leonardo, muito obrigado. Olha só. Ele falou assim, manda abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha vovó, pro vovô, pra todo mundo, pra família inteira. Elisângela também está vendo a gente. Luander Cauã tem 11 anos. O Luander, ó que nome diferente, bonito. A Priscila do Barra Esplanada. A Fernandes aqui tá nublado. Não tá chovendo, mas tá nublado. E a Francisca. É isso? Francisca. Isso mesmo. Tá vendo a gente. O Ivan e a Dona Nil também estão vendo o programa. Bom, e pra você que tá vendo o programa, eu tenho um recado agora, menino. Olha que coisa bonita. Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Mufato, gente. O maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços pra facilitar o seu dia a dia. Então aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a 4 Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. Plantão Mufato e Fora. Chegou o ofertaço. Um único dia para aproveitar o preço baixo, ainda mais baixo. E fazer muita economia. Você não pode perder essa onda de preço baixo. Costela, R$ 9,98 quilo. Ponta de peito, R$ 11,98 quilo. Café Brasil, R$ 500 gramas. Clube Fato, R$ 6,85. Amaciante, Monbiju, 2 litros. Clube Fato, R$ 3,99. Sabão em pó, assim, 1 quilo. Clube Fato, R$ 2 ou mais, R$ 3,99. A cada R$ 50,00, concorra a 4 carros. Mufato, faz bem feito. Conheça o Mufato, o Birigui, o hiper completo. Rua Bandeirante, 711. Mufato, faz bem feito. E agora vou para um intervalinho, é rapidinho, mas daqui a pouquinho eu quero continuar mostrando para vocês o projeto Batucando, desenvolvido nos assentamentos de Mirandópolis. Tem dado, assim, aquele ritmo gostoso para quem mora no campo. Sempre bem gostoso mesmo, né? No campo é tudo de bom. Em instantes, então não saia daí. Estamos de volta, 11h19. Olha o tempo passando, é bem rápido, né, gente? No começo do programa você conheceu o projeto Batucando, desenvolvido nos assentamentos de Mirandópolis. E agora a gente vai acompanhar de que forma esse trabalho tem transformado a vida daquele que participa. Vai ver que as batidas de percussão têm dado um outro ritmo para quem mora no campo. Roda a matéria. Nas aulas do Batucando, num assentamento de Mirandópolis, os primos Yasmin e Luiz mostram que têm afinidade com os instrumentos musicais. Enquanto os avós trabalham no campo, Yasmin ensaia. A menina que mora numa casinha simples deste assentamento é pra lá de dedicada. Aqui no sítio a gente não tem muita coisa pra fazer, a gente fica mais dentro de casa. Então é uma coisa que a gente sai mais de casa, aproveita mais. E aqui dá pra você ensaiar ao ar livre, né? É gostoso isso. Muito. Você ensaia às vezes com os seus avós cuidando do campo e você fica ensaiando, né? É, às vezes sim. Tem vezes que até fala, para que já tá enjoando. Luiz também faz questão de expressar o sentimento pelo projeto. Eu ensino comportamento, ensino música, ensino... Muitas coisas, né? É, e você vai trabalhar com música? Vai? Eu sou professor. Nem precisa dizer que os artistas da casa têm todo o apoio dos avós para seguirem firmes no aprendizado musical. Eles aprendem disciplina, eles aprendem o coleguismo, né? A amizade, convivência com as outras crianças. Então tudo isso ajuda muito eles. Nos momentos em família, as melodias tornam as tardes no sítio mais animadas. Um momento de tranquilidade e alegria que só quem vive aqui consegue explicar. Eu sou a princesa. Tinha que vir mais projetos para poder ocupar a cabeça das nossas crianças, né? Ajudar, porque o que eles não têm, não pode usufruir da cidade, que a cidade trouxesse para nós. Porque o campo leva para a cidade. Então a cidade precisa trazer para o campo também. É bom não aprendizado a mais. Aprender nunca é demais, né? Preciso continuar até acabar. Enquanto tiver o projeto... Projeto, eu estou lá. Gostei daquela lá, como é que é? Gostoso, hein, Flávio? Legal demais, legal demais, gente. Belo projeto, belo projeto. Fico feliz, porque realmente esse projeto é maravilhoso. Fico muito feliz mesmo, tá bom? Bom, eu sei que... Pode rodar aí para a gente dizer o seguinte. Agora eu quero saber o que a Mira está aprontando no programa de hoje, né? Quem está chegando é a Mira. Daqui a pouco aqui no SBT Interior, a Mira Filizola. E você já sabe, né? Para começar bem à tarde, você não pode perder o programa. Por isso, para a gente aqui, ela já adianta os assuntos de hoje um pouquinho mais em conta para a gente. Quer ver? Fala aí, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia para você que está curtindo bem na hora. Daqui a pouquinho começa o SBT e você. E hoje o programa está bem recheado, viu? A gente tem desafio Criarte, tem também bate-papo com a nossa querida Cida Caram. E também teremos matéria pet. A gente vai falar sobre adoção de animais velhinhos e também de animais com alguma deficiência. E além disso, também vamos falar da prevenção de pequenos acidentes com os nossos pets dentro de casa. Estou esperando todo mundo, tá bom? Beijo. Valeu, Mira. Que bom. O programa está fantástico. E falar em fantástico, deixa eu receber esse menino que é fantástico. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem? Tudo certo. Querido, você é dessa época super fantástica. E que, Hernandes, isso é balão mágico. Eu sou de Sandy e Júnior pra cá, sou eu. Ah, de Sandy e Júnior pra cá. Tá. Eu sou... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar de onde eu sou aqui. Eu sou do Flávio Cavalcante. Você lembra disso? Flávio Cavalcante? Não, não imagina. Eu sou dessa época, cara. Que bom ter você aqui. Amanhã todos já sabem, né? Amanhã é dia de hoje e sábado com o Flávio Zane. Parece que amanhã você vai contar uma história de algumas pessoas diferentes. É, na verdade, eu queria até saber de você. Você já conseguiu terminar um regime? Uma dieta? Sinceramente? Não é fácil? Não. Nunca? Não, não dá. Pois é, amanhã nós vamos conhecer três tipos de pessoas, viu, Hernandes? Pessoas que sempre começam uma dieta e nunca terminam. Tem muita gente assim. Sim, conheço, conheço muito. Conhece? Eu conheço também. Pessoas que estão no meio de uma dieta, ou seja, está naquela fase que não pode comer isso, não pode comer aquilo, cheia de restrições. E pessoas que conseguiram terminar todas as dietas que começaram. Inclusive, olha só, essas duas pessoas que estão comigo no De Carona. É a Simone e o André. O André faz, por exemplo, sete anos que ele come frango e batata doce. Só. É? É. Só isso? Se você chamar o André para comer um churrasco, ele vai levar o frango dele e a batata doce dele. Se você chamar o André para comer uma pizza, você vai comer a pizza e o André vai comer o frango e a batata doce dele. Olha só. E você sabe que essa dieta tem alguns efeitos colaterais que nós estamos falando. Vocês vão contar no programa. É, exatamente. Então amanhã no programa ele vai estar assim, como é que eu falo, bem, bem, bem chegado, bem, bem light, né? Bem light. Bem fit. Vai estar light até o momento, porque depois vão entrar as coxinhas, no desafio da coxinha. Ah, meu Deus do céu. E aí vai desandar tudo, porque quem é que resiste? Quem é que vai resistir isso? Exatamente. Então amanhã, uma e quinze. Uma e quinze da tarde, né? Uma e quinze da tarde. Que bom. Te vejo, tá bom? Muito obrigado. Abraço, Flávio. Você canta bem. Que bom te ver. Foi bem, né? Foi bem, foi bem. Pena que o meu violão acabou caindo quando eu tinha seis, sete anos e aí quebrou as cordas, viu? E aí não teve mais jeito. Bom, falei do Flavinho aqui. E antes de ir embora, uma notícia de esporte. Ouça essa, Flávio. Antes de você ir, olha aqui. A seleção brasileira, liderada pelo craque Romário, conquistou o tetracampeonato mundial. Depois de vencer o time da Itália. Essa Copa de 94, eu falei, já era pra ser nossa. E foi. Tá todo mundo muito feliz. O Brasil ganhou. Mas eu sei que você aí de casa deve estar pensando assim, ô gente, deve ter alguma coisa estranha nessa informação do Hernandes. Esquisito. No final do programa ele vem, conta umas coisas que não tem nada a ver. Por qual motivo o Hernandes tem passado notícias antigas como se fossem novas? Não posso falar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Jéssica vai apresentar hoje o nosso SBT Interior. Como vai, meu amor? Bom dia. Tudo ótimo pra você. Tudo bem. Que bom te ver. E eu sei que você vai falar no SBT Interior. Por que nós estamos falando isso no final dos programas e coisa e tal. Não dá pra contar pra gente um pouquinho aqui? Nada? Não dá, Hernandes. O programa hoje, o jornal hoje, tá imperdível. A partir das onze e meia da manhã a gente vai explicar o porquê de ficar relembrando essas notícias do passado. Muita gente se esquece, nem lembrava mais, né? Isso. E também o motivo a gente tá de lilás hoje. Todos os apresentadores da casa tem um motivo muito especial, um assunto também de muita importância pra falar. Mas eu não posso adiantar. Tem que ficar ligadinho pra acompanhar a gente. Então, olha só, gente. Você tem que ficar ligado. Aí a Jéssica vai contar tudo. Eu terminei o programa outro dia falando alguma coisa de futebol aqui. E aí depois alguém me pergunta. Oi, Hernandes. Eu disse, mas você tá ficando maluco, rapaz? Isso aconteceu. Eu falei, rapaz, nem eu sei porquê. E realmente não me contaram. Quer dizer que eu vou ter que te assistir. Vai ter que assistir. Mas eu já assisto sempre. Pra mim é normal. Então, tá certo. Então pode ficar sossegado que daqui a pouco eu vou matar essa curiosidade. Além disso, tem muitas coisas hoje no nosso programa? A gente tem muitas notícias, muitas reportagens. A gente, infelizmente, tem algumas notícias aí tristes, né? Da região. E também algumas matérias, né? De dicas pra ajudar o pessoal de casa. Que bom, que bom. Bom programa pra você, Jéssica. Obrigada, viu? Muito obrigado, querida. Beijão. E até amanhã. Que é com Deus, viu? Tudo de bom. Até amanhã. Ó, e daqui a pouquinho você vai descobrir tudo isso, tá? Quero terminar o programa com essa frase aqui, ó. Olha, ah, é? Até segunda, porque hoje é sexta-feira. Ah, mas essa é boa, né? Vocês vão gostar. Olha só. Ninguém faz cadeados sem chaves. Do mesmo modo que Deus não dá problemas sem solução. Ah, muito boa, né? Tchau, gente. Abraço. Um bom final de semana pra vocês. Valeu.